Fala, molecada. Eu sou o Thiago Leifer e ao meu lado está Caio Ribeiro. Eu passo mais tempo com ele do que com a minha namorada. Coisa está feia, Caio. Não entendi muito essa colocação. É ruim. Não é muito legal, mas de qualquer forma é uma satisfação trabalhar em mais um jogo com você. Sim. 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 Chega de enrolação. Agora está valendo. A marcação chegou. Até onde ele vai com a bola, hein? Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola, a defesa agradece. Sidney. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Valeu o esforço para fazer o corte. Olha que boa chance. Bom cruzamento. Tira o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. Que perigo! Ele se esticou todo para cortar o passe. Vai levando a bola para o ataque. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Felipe solto. Desarme feito. Saiu muito bem do carrinho. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Aí é de gol. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. Ele estava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete. Impedimento marcado. Felipe solto. A marcação não chega, ele vai avançando. E quatro para o goleiro, parecia a opção mais fácil. Tem espaço. Vai levando a bola. Vale a chance. E bola para fora. Mas valeu a tentativa, Caio. Era um lance difícil. A bola desviou antes da finalização. E ele vai levando a bola para o ataque. A arrancada é boa e é perigosa. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Agora é o momento preferido das vovós e das mulheres. Hora de ouvir o fofo do Caio Ribeiro sobre o primeiro tempo. O 0x0 não surpreende, Tiagão. Está faltando criatividade. Faltou. Começa o segundo tempo por aqui. O cruzamento é bom. Cruzou para ninguém. Aí ficou fácil. Ele partiu um segundo antes do passe. Acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. O Bandeira acertou, mas o Bandeira acertou. A bola saiu. E o tiro de meta está marcado. Bola de volta do goleiro. O jogo não flui. Vai levando a bola. Bela defesa do goleiro. Deve até ter doído essa aí. Dessa vez não tem rebote. Desame feito. Felipe solto. Pode soltar a bola na esquerda, hein? Felipe solto. Sidney. 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 A jogada vai pintando por aqui. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Tiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. Os dois treinadores vão mexer no time ao mesmo tempo. O duelo fora de campo é bonito também. Ele vai no vale, né? Falta marcada. Não foi aquela falta violenta, mas foi falta. O juizão fez bem de soprar o apique. O juiz acertou, Tiago. Ele perdeu o tempo da dividida e chegou fazendo falta mesmo. O técnico mexe no time para buscar a vitória. Está sobrando o ombro para todo lado. A tabela bem feita. A arrancada é boa e é perigosa. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Passa errado. Entregou a bola de graça. Richardson. O treinador mexeu no time. O treinador mexeu no time. Tentou mudar o jogo. Com a cara empatado por enquanto. Maravilha de interceptação no meio. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Richardson. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. Vai, olha que boa chance. Bateu para o gol. Olha que chato. Gol. Que coisa doida em cima da hora. Caio Ribeiro, mas vai tomar um gol agora. É, Tiagão. O time vai precisar de um milagre para buscar esse empate. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. O detalhe é que ele teve tempo e espaço para ajeitar o corpo antes de bater no cantinho do goleiro. Finalmente o placar foi aberto. Pode ser o último ataque. Já pensou se eles empatam o jogo agora? Tirou o perigo de lá. Dá para o preparo físico em dia. E está aí o final do jogo. História apertada. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0.